Você já se perguntou o que você mais quer na vida? A gente passa todos os dias correndo atrás de algo que a gente não tem muita clareza ou muita certeza do que é. Do que é que você corre atrás todo dia? O que você busca tanto, tanto, de verdade? O que é que você busca tanto? Será que as coisas que você corre atrás, sabe coisas, 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 será que é a sua vontade última? Ou será que você busca coisas por conta de algo que está além? Por conta do que essas coisas vão te fazer sentir? Ou do que essas coisas você acredita que vai te trazer? Será que é por isso que você fica buscando coisas? Qual é a sua real vontade? O que afinal vai te trazer aquela sensação, sabe, de achei, consegui, conhece, realização? E será que isso que você quer, que você tanto quer, é só você que quer? Ou será que a gente pode se juntar para conquistar isso daí? Pois é, existe uma galera que já se juntou e que pode ajudar você a identificar isso que você mais quer e te ajudar a conquistar. Então eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você para conhecer esse caminho que te leva até a sua real vontade. Entra no site coexiste.com.br e tem mais informações lá para você viver essa aventura com a gente e encontrar, enfim, o seu lugar gostosinho no mundo. sem fins frontos não se vai te dizer ou não se vai te ajudar e não se vai te ajudar você vai te ajudar porque você vai te ajudar